Outro assunto, eu estou aqui impactada. Impactada porque fui ontem, estou aqui com a comissão dos desabrigados do bairro das indústrias, que foram tratados como bandidos na noite, na madrugada do dia 12 de julho, segundo o Ricardo que está aqui da comissão, um helicóptero, polícia, determinado pelo prefeito da capital, desabrigou 60 famílias, colocando, meu líder Léo Bezerra, essas 60 famílias numa quadra, no ginásio. Ontem fiquei lá até 11h30 da noite conversando com essas famílias, bebês, como você falava nos seus gêmeos, que não completaram ainda nem um mês de vida lá, idosos sofrendo, na quadra. Estão lá desabrigados, desolados e o pior, o prefeito prometeu auxílio moradia, nunca chegou a esses 200 reais de auxílio moradia. Falsas promessas, mentira mais uma vez, recebam toda a nossa solidariedade, vamos entrar na justiça. Agora, temos cinco advogados à disposição desta comissão, que se faz presente ali, por Ricardo. Simplesmente, sabe o que é que estão fazendo com ele, vereador Humberto Pontes? Ao invés de dar, líder, o auxílio moradia, estão pedindo a reintegração de postos da quadra do município, para jogarem ele ao léu, para jogarem esses pais de família na rua. Isso é desumano, ao léu, na rua. São seres humanos, ali podiam ser meus irmãos, que são meus irmãos de Cristo, mas podiam ser um tio de qualquer um. Saem de lá 11h30 da noite, aqui não é politicagem nenhum milanês. Aqui é solidariedade mesmo. É desumano o prefeito prometer 200 reais em auxílio moradia, que nunca chegou. É desumano 60 famílias sofrendo lá. Está ali a comissão. Levanta a mão quem é da comissão. Não estou mentindo, eu trago prova, eu trago a comissão para essa casa. Ricardo me dizia, vereadora Raíssa, dia 12 de julho não vai sair mais da minha mente. As crianças lá, quando passam helicóptero, acredito que o governo da Paraíba, para procurar a bandidagem, quando passam o helicóptero, as crianças correm e se escondem. Estão dentro de uma quadra, bebês que não chegam mês, idosos de 80 anos. O prefeito agora, ao invés de cumprir o auxílio moradia, que é a obrigação da prefeitura, numa situação de calamidade dessa, agora quer reintegração de posse, para jogar esses pais de família na rua. Pior do que cachorro, buguento. Isso é desumano, prefeito. Isso é desumano, prefeito. Faça isso não. Peço aos meus pares, à oposição dessa casa, que coloquem seus advogados com a maior disposição, também dessa comissão. Porque não é possível. Vereador Léo, Ricardo, que se encontra aqui, na visita 11.11.6, dizia, sabe o que, Sibério? Vereadora, além de tirar a gente como bandido, o condomínio que eles foram tirados, olha, desabrigados, juvista verde, que estava desocupado e abandonado há quatro anos. Colocaram ele agora na quadra, na Praça da Juventude. E agora querem tirar da Praça da Juventude e jogar no meio da rua, Luiz Carlos. Isso é um absurdo. É isso. Exatamente. Querem jogar na rua. Prefeito, eles têm advogado, porque eu vou colocar os meus advogados à disposição dos desabrigados. É obrigação do senhor dar auxílio-moradia a esses pais de família. Obrigado. uma palavra para o vereador Bosquinho. Vereador Bosquinho. Vereador Tiago Lucena. Permutando com V. Exª, vereador Tiago, estou aqui na presidência, passando a vez para a V. Exª. Só um vereador Tiago Lucena. Obrigado, vereador Léo Bezerra. Na verdade, estou fazendo uso dos cinco minutos hoje. Primeiro, para falar sobre o pronunciamento do vereador Damásio Franca e parabenizá-lo pela sessão de ontem. Essa casa foi muito prestigiada, vereador Humberto Pontes, pude secretariar junto também com o vereador Milanes Neto. Tivemos aí na mesa três ex-prefeitos da cidade de João Pessoa. A sessão estava lotada. Pessoas de diversas áreas, autoridades de diversas áreas. E, realmente, o centenário... Aprendi muito, vereador Damásio Franca, com cada depoimento aqui do prefeito Damásio Franca. Inclusive, uma tirada dele, o vereador Humberto, que foi falado aqui, quando perguntavam a ele se o dinheiro dava da noite.